A gente começa a edição de hoje falando sobre os índices de criminalidade. Seis em cada dez veículos furtados ou roubados no estado de São Paulo não são encontrados. Além do medo, isso reflete diretamente no valor do seguro automotivo. André Luiz tem muita história para contar. Duas vezes teve carros furtados na região de Arasatuba. Um susto que ele nunca imaginou passar. A gente nunca acha que a gente vai passar por isso, que isso só acontece com os outros. É uma sensação que você não imagina. Você sair de um lugar e acha uma coisa que você trabalha, que você luta, que você tenta para conseguir as coisas e chega na hora e não está mais lá. Na segunda vez o carro nem estava com ele e a trama teve o mesmo desfecho. Todo esse cuidado não é só pelo prejuízo financeiro, mas também pelo valor sentimental. André Luiz que o diga, o segundo carro dele era o xodó. Agora, para o novo veículo, ele precisou recorrer ao seguro, garantindo assim menos dor de cabeça. Apesar de a gente tentar deixar estacionado em lugares seguros, com câmeras, ou deixar dentro de algum estacionamento, mesmo assim você corre um risco. Então, eu hoje só ando com carro com seguro, porque está difícil. No estado de São Paulo, quase 2 milhões de veículos foram furtados ou roubados nos últimos 10 anos. Nesse período, pouco mais de 816 mil foram encontrados. Ou seja, 56% dos veículos, até hoje, não foram localizados pela polícia. Na maioria das vezes, principalmente motos, são encontrados no poder de adolescentes, que muitas vezes negam a parte do furto e afirmam que comprou de pessoa desconhecida. Isso também tudo é checado, é feita uma investigação, para tentar identificar quem são as pessoas que furtaram, ou se realmente os adolescentes compraram ou furtaram a moto. Muitas vezes, eles mesmos furtaram a moto, e para poder não responder pelo furto, alegam que comprou de terceiro desconhecido para receber por receptação. Na região de Rio Preto, dos 25 mil veículos que tiveram o mesmo destino, 44% não foram recuperados. Em Presidente Prudente, dos 4.200 veículos roubados ou furtados, 10% a polícia ainda não localizou. Já em Arassatuba, de pouco mais de 7 mil, 29% não voltaram para os donos. No furto, muitas vezes, você não tem destino o ocular do crime. Aí, a gente procura o quê? Procura no local dos fatos, ver se existe esquema de filmagem, para a gente poder captar essas imagens, tentar identificar o autor. Quando isso não acontece, a gente procura através de informantes, que a gente é polícia informante, verificar se alguém tem informação de quem poderia ter furtado. E fora isso, também, a gente procura fazer diligências nos locais, que a gente sabe que é propício a estar recepcionando esses veículos roubados, tanto o veículo como o moto. Para dificultar a ação dos bandidos e não ser mais uma vítima desses crimes, a Polícia Civil orienta os condutores a sempre deixarem os veículos em estacionamentos, locais de grande movimentação e, de preferência, com câmeras de segurança. Quanto mais os veículos são alvos dos criminosos, mais o seguro pode pesar no bolso do motorista. Normalmente, os períodos mais propensos para isso são as épocas festivas, que ocorrem Natal, Carnaval, final de ano e assim sucessivamente. Na nossa região, vem acontecendo com muita frequência. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.